Olá, eu sou o Rodrigo Delos Reis, treino da crescimento e estou por aqui de novo. Vim aqui para te lembrar que as vagas para o Café com RH no dia 16 de maio estão se esgotando. Lembre-se que lá vamos trabalhar a dinâmica caravelas e nessa dinâmica você vai experimentar uma forma inovadora para enfrentar todos os desafios do mercado. Mais informações, clica aqui no post e lembra, são as últimas vagas. Te vejo por aqui. Até lá!